Na tarde de ontem, na BR-487, onde está localizada a unidade da Polícia Rodoviária Federal de Porto Camargo do Paraná, a equipe de plantão resgatou uma fêmea de cervo do Pantanal que estava às margens da rodovia. O animal, cuja espécie está ameaçada de extinção, encontrava-se com ferimentos nas orelhas e na cabeça. Bem debilitado, o cervo foi colocado na viatura policial com a ajuda de pessoas locais e encaminhado pela equipe para a fazenda da empresa de crédito de carbono Green Farm, onde existe um centro de resgate para animais silvestres. O cervo está em estado de observação e foi medicado. Não se sabe ao certo o que teria causado os ferimentos no animal.